Quando tudo na vida até parece mentira Um ombro é tudo que eu preciso Ouvir a voz que me acalma e aquece até minha alma Quando ela está comigo Acho que o que eu tenho pra dizer é que Se não fosse por você, eu iria desistir E por tudo a perder e nem chegaria aqui Mas se for por você, faço o melhor de mim Sem ter nada a entender Pois você me faz sorrir Se não fosse por você Eu cantaria pra quê Muito obrigado por ter ouvido nossa música até o final Não esquece de verificar se o sininho da notificação está ligado Aqui pro canal e me seguir nas redes sociais Os links estão aqui na descrição junto com várias outras coisas interessantes Valeu!